Ai, gente, só quando cruza, piranga, com a menina do São João, só se for assim. Você tá bem? Eu tô ótima, lindona. E Neném, como está? Ai, lindo. Acabou de fazer um aninho. Um aninho? Mentira. Meu filho nasceu 31 de dezembro, né? É verdade. É quase um ano e um mês, agora é dia 25, né? Que demais, que bonitinho. Aquela fase deliciosa, né? Deliciosa. Coluna que lute, né? Sim. Que quer andar, quer segurar a mão. Porque nessa hora eles são chumbinhos, né? São pequenininhos e pesados. É, mas é uma delícia. Aquela hora que tudo sou eu, a mãe, a mãe, o mamãe. A gente é o centro do universo pra eles, né? Isso é bom demais. Ai, curta muito que essa fase é boa demais. Foi passar rápido o que eu sei. Tudo passa rápido, né? Tudo. Agora, vamos falar dessa receita, porque eu achei a ideia tão maravilhosa. Que virar da Paulista já é uma delícia. Imagina em forma de bolinho. Pois é. Meu Deus. Vou contar, porque essa receita é minha. Aí a gente estreia hoje no Duas Terezas. A gente esperou pra estrear hoje. Entra no nosso cardápio hoje pra gente dar feliz aniversário pra São Paulo. E aí eu fiquei pensando, né, nessa receita. Uma receita que representasse São Paulo, mas que fosse diferente também, né? E os cariocas têm, por conta da Kátia Barbosa, super beijo da Kátia. Eles têm um bolinho de feijoada, que virou patrimônio. Sim, sim. Eu olhei e falei, quer saber? Bolacha, biscoito, vamos fazer um bolinho de virado. De virado, um bolinho nosso também. Arrasou. Bora agora começar aí, gente. Pedir pra virar patrimônio também. Imagina que chique uma versão tua. A Kátia é um tempão. Arrasou. A Kátia lá com um tempão. Eu vou, ó, vamos levar a palavra do bolinho de virada paulista. Eu entro no coro pra virar patrimônio de São Paulo. Não tenho dúvida que é maravilhoso. Eu nem provei ainda e a expectativa já tá altíssima. Eu vou dar um recadinho e já volto pra gente começar. Tá bom, lindona? Tá joia. Nossa senhora, que cheirinho do bolinho. Virada paulista já é maravilhosa. Imagina, agora ela foi lá, fez o bolinho, fritou. E lógico que deu certo, né? Daqui a pouquinho eu te conto. Vamos lá pra cozinha, então, começar essa receita, que eu não vejo a hora de aprender, que isso deve ser bom demais. Vamos lá, lindona. Primeiro passo. Eu fiz alguns passos já adiantados pra facilitar todo mundo em casa e já vou dar a receita com todas as dicas, porque quem quiser fazer já pra vender, já faz aí pra vender, né? Nossa, boa ideia, hein? Iniciar esse ano. Dá pra congelar tudo, né? Dá pra congelar, airfryer, que mais? Porque todo mundo vai perguntar. Airfryer, dá pra assar? Assar vai demorar um montão, gente, mas no airfryer, ó, funciona. No airfryer vai rapidinho, né? E fica crocante também. Agora no óleo, que delícia, e fica sequinho. E é uma receita, prestem atenção, barata. Ah, essa é a parte boa. Maravilhosa. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tá bom. E a gente tem algumas dicas também, por exemplo, eu vou adicionar banana, mas você não precisa adicionar a banana. É que o virado tem, né? A banana, o ovo e o arroz, que não está nessa receita. Tá. Então é um virado que não vai banana, não vai arroz, não vai o ovo. Mas dá pra adicionar, se você quiser, um bolinho totalmente virado mesmo com o tudo. Tá. Como é que a gente vai começar? A gente vai começar cozinhando o feijão. Então aqui, tô só representando pra vocês conseguirem ver. Cozinhou com o louro. Aqui eu vou cozinhar o feijão com o louro. Você já cozinha ele com a cebola e o alho. Tá. Bacon, linguiça. E tá aqui o louro também. Então a gente já vai deixar... Ele bem saborosinho. Super. Ele vai sair pronto. E a gente vai bater. Bati ele aqui. Ó. Ele tá batido. Ainda sem a farinha de mandioca. E agora, ele batido. E aí eu bati com tudo, né? Só tirei a folhinha do louro. Então ele tá batido. Inclusive ele vai ficar com esse aspecto mais esbranquiçado por conta da gordura do bacon, a gordura da linguiça que eu bati. Que é o que traz o sabor, né? E ele vai... Ai, gente, é. E vai pra panela. Vai pra panela, que já tá quente aqui, inclusive. Vai pra panela. Com a farinha. Deixa eu tirar aqui. E a gente vai adicionando a farinha. Eu já tenho um passo adiantado, mas eu quero mostrar pra vocês. Ó. Vou cozinhar. E a gente, como é uma massa de bolinho, a gente vai cozinhar até soltar da panela. Então, vou adicionando. Vai aos poucos, porque o seu feijão pode estar mais seco, você não sobrou muito caldo. Aqui eu bati com parte do caldo. Tá, não foi todo o caldo, então. Não. Porque também, se você deixar muito caldo, você vai ter que adicionar... Muita farinha. Aí pesa, né? Isso. Aí a gente vai cozinhar, cozinhar, cozinhar. Aqui até soltar da panela. Eu gosto de deixar, Rê, uns pedacinhos de feijão. Assim, uns grãozinhos inteiros. Ah, eu também. Pra gente mostrar que é feijão mesmo, né? Aqui. Ah, tem que ter umas casquinhas. Tem. Então, ó, eu bati no processador, mas eu deixei uns pedacinhos de bacon, deixei uns pedacinhos de feijão, que ainda vão ficar aqui. Posso tirar esse? Pode, pode. E essa farinha é a farinha de mandioca fina. Farinha de mandioca fina. Essa é a torrada. Eu tô usando a torrada, porque eu descobri uma coisa super legal. Dá pra usar a torrada fina branca, sem ser torrada, mas com a torrada... A mandioca fina branca, sem ser a torrada. Sem ser a torrada. Eu descobri uma coisa super legal, é que a gente não precisa empanar esse bolinho. com essa farinha mais... com ela torradinha e ela... as bolinhas que ficam dela já dá o tom e já fica ele sequinho, sem a gente precisar empanar. Ai, que bom. Não é? Super. Mais barato? E a torrada, ela é gostosa, ela tem um saborzinho também. Mas de repente eu não tenho, eu tenho só a fina em casa, dá pra fazer com ela? Dá pra fazer também. Dá pra fazer. O que é importante? Só a fina não, só a branca, sem ser torrada. Isso. O que é importante? Aí, se você só tiver a grossa, bate no liquidificador. É importante que o liquidificador esteja seco. Eu tô fazendo meia receita aqui, né? Porque a gente tem a outra parte ali. Mas, ó, deixa eu mostrar que ele já soltou da panela. Então é pra cozinhar como se fosse uma massa de coxinha. Exatamente. E é importante ir adicionando devagarinho, porque a farinha, ela vai absorvendo o líquido do feijão. Aos poucos, né? Isso. Porque se você colocar demais... Mas tem como consertar, tá? Se você colocou farinha demais, você viu que ficou pesada? Vai colocando o líquido do feijão. Não tem mais o líquido do feijão. Você vai usar o líquido do recheio que você vai fazer daqui a pouquinho. Guarda esse líquido pra você administrar, né? Se você quiser colocar um pouquinho mais de líquido, não vai colocar água. Coloca um líquido saboroso. Ou o líquido, né? O do próprio caldo do feijão. Ou o líquido do recheio. Mas, ó, é isso daqui. Já vou até desligar minha panela. Desligue. Aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como fica. Massa cheirosa, hein? Não é? Tá gostoso isso. Gente, é o bacon, o alho. Tem tudo aqui, ó. Tá vendo? É uma massinha. Dá vontade de comer assim já. Tá quente, mas ó. Tá vendo? Não gruda. Não, porque tem a gordura, né? Prontinha. Ó, linda. Essa massa a gente vai deixar esfriar. Eu tenho ela ali. E por que a gente precisa deixar ela esfriar? Por quê? Deixa eu colocar. Opa, obrigada. Próximo passo aqui, Rê, é o seguinte. Ela tá, aqui ela já tá fria, quase morninha. O que eu vou adicionar? Eu vou adicionar um pouco de polvilho azedo. Gente, se você vai fazer pra vender em casa, é 1% da massa. Então se eu tenho 1kg de massa, 10 gramas. É isso. Tá. Simples assim. Ah, deu 2kg. 10 gramas de 2kg, aí vem com 20 gramas. 20 gramas. 3kg, 30 gramas. 10 gramas não, é 10% na verdade, né? 10% seria assim, né? É isso? Ah, é verdade, é verdade. É 1%. A gente corta nessa parte. Esse momento que a gente tá... Olha, culinarista com jornalista. Ainda bem que a gente não foi presata. Quer dizer, no caso eu, né? É 1%, gente. Não tem erro. Tá bom. 1kg 10 gramas, 2kg 20 gramas e assim você vai. Maravilha. Ah, Mariana, mas mais ou menos, né? É só você pensar, é só você juntar aqui. Ah, eu coloquei meio quilo de feijão, 200 gramas de bacon e linguiça. Ah, deu 700 gramas. 7 gramas. Pronto. Sempre assim. E esse polvilho, ele vai trazer o quê? Assim, ele tá secando? Ele vai dar elasticidade pra massa. Vai fazer com que a massa não fique quebradiça. Porque só o feijão e a farinha, na hora que a gente fosse fritar, ele ia ficar quebradiço. Esse é um problema. Aí, aqui a gente vai... Então, ele vai dar uma liga. Vai. Tá. Ele vai dar elasticidade mesmo. Essa é a... Essa é a palavra. É a função. Ideal. Tá bom. Aí, a gente vai deixar aqui bem misturadinho. Uhum. Agora, eu vou adicionar a salsinha e cebolinha picada. Eu não gosto de adicionar quente, porque ela vai perdendo, né? Um pouco, assim, da... Dá uma murchadinha, né? Ah, dá. Não fica tão bonita. E eu quero ela ainda bonita e com essa cor, o frescor dela. E, aqui, um pouquinho de sal. Pra gente dar um... Ainda uma... Consertadinha no sal. E... Tô com a mão melecada. Faz as horas. Claro. Pimenta do reino. Me fala quando pra dar. Pimenta do reino. Tá. Vamos ver aqui. Tá ótimo. Bom? Tá ótimo. E aqui, gente, a quantidade de pimenta que você gosta. Dá pra colocar uma pimentinha fresca. Acho que fica bem, bem gostoso. Importante a gente adicionar quando tiver morno, quase frio. Porque se a gente fizer isso com ele quente, você não vai conseguir nem mexer, né? É. E outra coisa, quando ele vai esfriando, a farinha vai terminando de absorver e a gente vai ter realmente... A consistência perfeita. A consistência final. Que, ó... É que essa minha mão tá melecada, né? Então ele gruda, mas, ó... Nem gruda. Nessa não, aham. Nem gruda. Mas ele tá uma massa úmida. Ó. Nossa, suculenta, hein? É uma massa úmida. Não é uma massa seca. É uma massa de bolinho. Mas é... Lembra uma massinha de pão, sabe, gente? Verdade. Não é uma massa seca. Não consigo lavar minha mão aqui. Claro. Fica à vontade, amor. E aí, depois você vai fazer ainda um recheio. Quer dizer, só essa massa enroladinha e frita já tava delicioso, né? Não é. Mas ainda você vai rechear. É uma absteca. Nossa senhora, gente. Peraí que eu chego aí. É o verdadeiro prato completo em forma de bolinho. Não é? Que espetáculo. Eu... Ah, gente, acho que não tem erro. Lá no restaurante eu tenho um bolinho, e a gente tem bastante, né, disso, de bolinhos de feijão. No restaurante eu tenho um bolinho chamado capitão, que é uma tradição nordestina de você comer de capitão. Então você adiciona farinha no feijão, no caldo, e aí você vai fazendo bolinhos e vai comendo de capitão. Dizem que é por um pouco de... das nossas interferências árabes, né, questão de comer com a mão, enfim. Mas é uma comida de resistência, né, uma comida de austeridade. A gente não tinha tanta coisa pra comer e você vertia farinha no feijão. Ah, pra render, né? O Virada Paulista é muito por conta ali das bandeiras, né, pra usar essas comidas e como todo mundo caminhava lá no longo... Era uma coisa que aguentava o tempo, né? Sim, porque são comidas secas, né, farinha, as carnes curadas, só que tudo ficava remexido, né, não tinha marmitinha separada, né? Aí revirava tudo. Aí revirava tudo. Virava essa maravilha. Pro recheio. Aí, deixa eu só colocar pra cá, que daí até vai esfriando. Vamos montar aqui. Agora, essa quantidade que você tá sugerindo, pra quem vai vender, só pra ter uma ideia de quantos bolinhos rendem. Mais ou menos uns 30 bolinhos. 30? Depende do tamanho que você faz, mas ali uns 30 bolinhos tranquilamente. Maravilha. Vamos lá pro recheio? Vamos pro recheio. Eu tenho o recheio na panela de pressão, já pronto. Ligo aqui pra você. Mas eu quero mostrar, por favor. Mas eu quero mostrar como que a gente vai fazer desde o início. A gente vai começar... É. Você não precisa se preocupar em deixar muito picadinho. Aqui eu coloquei o bacon, vou colocar a linguiça. Você não precisa deixar tudo muito picadinho, porque a gente vai triturar isso depois no processador de alimentos. Ou você vai desfiar bastante na mão, picar, enfim. Você não precisa ficar muito preocupado. A minha receita eu deixei aí, gente, pra você usar seis bistecas grandes. Aqui eu tô usando uma só, porque a gente já tem ele pronto. Eu vou colocar limão aqui na bisteca. E esse limão vai junto pra receita. E a bisteca já desossada, picadinha. Eu até tô usando o osso aqui. Ah, você colocou o osso. Coloquei porque vai pro panela de pressão. Ah, legal, pra dar sabor, né? Só na hora de bater que a gente tira. Tá bom. Aqui. A gente aproveita o saborzinho do osso também, né? Sim, sim, tem sabor. E, gente, não dá pra perder nada, né? É. É super importante a gente ter essa consciência. Cada vez mais, né, Mãe? Vou colocar o sal. Com certeza, né? Não tem mais como a gente ficar pensando em desperdiçar nada. A cebola vai entrar aqui também. O alho. Aí você pode deixar o alho mais batidinho. Eu não vou botar agora, vou colocar ele inteiro. Mas a gente vai passar no processador depois. Tá. Vou colocar aqui e adicionar a minha bisteca já com sal. E a pimentinha. Deixa eu colar o meu papelzinho aqui. A pimenta. E aí, a minha ideia de não usar o ovo é porque, enfim, já é um prato muito rico de sabor. No caso do bolinho, eu precisaria o ovo, de repente, pra dar uma liga. E eu não preciso por conta da mandioca. Então o ovo aqui entraria de forma muito desnecessária. Ah, é? É, então pra que a gente vai usar de forma desnecessária? Minha sugestão é que você use o ovo, de repente, vai servir esse bolinho, faz um ovo estrelado, geminha mole, e aí você ainda come o bolinho chuchando na geminha mole. Nossa senhora, tem alguma sugestão melhor que essa? Não conheço. Não é? Além daquela pimentinha necessária pra vida, né? Sem dúvida. Aqui, vou até abaixar mais. Nossa senhora, que delícia. Ó, coloquei o extrato de tomate. Extrato de tomate. E daqui, ó, vou passar pra essa boca, pra vocês poderem ver. Daqui, eu vou cobrir com água e deixar cozinhar. Cozinhar. A gente vai deixar cozinhar, cozinhar bem, deixar isso bem suculento. E a gente vai, o resultado vai ser esse aqui, ó. E você cozinha na pressão? Na pressão, porque vai mais rápido e a gente vai mantendo. Eu vou tampar aqui, tá? Deixa eu levar pra cá. Isso. Ó, esse é o resultado. Deixa eu mostrar. Nossa senhora. É cheiroso, gostoso. E a gente vai bater tudo isso daqui no processador. Tá bom. Deixa eu tirar aqui pra você. Obrigada. Mais fácil fazer aqui fora, não, né? Acho que aí fica mais fácil mesmo, porque fica encaixando. Pronto. Agora, você sabe que isso aí tá tão bonito que dá vontade de jogar em cima do arroz e comer. Não é, minha. Eu tava conversando com o Matheus na produção, que um outro jeito da gente poder fazer esse bolinho também, é a partir desse caldo, você cozinhar o arroz e o feijão. Hum, nossa, que ideia boa. Então, a gente dá... Fazer um caldão rico desse, de sabor e tudo. Super. E aí você, a partir daqui, você faz a receita. Também dá certo. Você não vai perder nada, vai ter todos os sabores aqui. Então, esse caldo que tá aqui, você vai usar pra cozinhar o arroz e o feijão. E aí você faz o seu bolinho com arroz também. Tá. Mas é... Eu acho que só a farinha já é... Seria a nossa farofinha, né? Nossa senhora, já fica delicioso e super rico, né? Agora, eu tô vendo que você não tá colocando todo o caldo. Você tá pegando mais as carnes e um pouco do caldo, né? Eu vou... Eu vou... Não vou usar todo esse caldo aqui, não. Esse é o caldo que você falou, caso a massa fique dura? Isso. Aí a gente usa. Dá pra incluir ali, caso você não tenha mais o caldo do feijão, né? É. Não vou usar tudo, porque... Ai... Agora não vou usar mesmo, porque eu acabei de perder a... A colher afundou. A colher afundou daqui. Não vou usar tudo, até pra não ficar muito líquido, né? E eu vou dar algumas pulsadas aqui no nosso recheio. Pra quebrar essas carnes, né? Vamos lá, então. Sobe o som. Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo Uh! Foi! Viva São Paulo! Já foi pro outro lado Mas eu tô Tá aqui, querida Ó Agora... Só isso? Umas batidinhas pulsadas assim, tá? Umas batidinhas pulsadinhas Pra vocês verem E aí, quem gosta faz Quem não gosta não faz Que a gente ter uma bananinha pra rechear também Que vai ficar muito gostoso também, né? Então eu vou fazer aqui, ó Pegar essa bananinha aqui A gente pode cortar aqui Essa banana você está usando a prata? Prata, mas dá pra usar a banana da terra Dá pra usar a banana nanica Eu tô usando prata porque é pra que eu tinha E dá pra usar E ela tá mais verdinha Eu gosto Vou te falar que eu gosto da banana prata Porque ela tem um que mais azedinho Eu também prefiro Eu acho que ela fica bem mais gostosa Depois de tanto tempo comendo a prata Eu comi uma bananinha esses dias Falei, nossa, como é diferente você, minha amiga Eu acho que... É Eu gosto de bananinha pra cozinhar, sabe? Dá uma enjoadinha às vezes, né? Porque ela é grandona Você chega no final dela e fala Eita, bananão Ó E aí, pra gente Deixa eu já colocar meu óleo Aqui, para Pra esquentar? Esquentar Ele já tava mais aquecido Tem que tá bem quente esse óleo? Tem É um óleo pra fritar bolinho mesmo Na verdade É só pra criar aquela casquinha Porque ele tá todo cozido Não precisa derreter queijo Nada disso, né? Aí você tem que pensar Caso você vai fazer pra vender Algumas coisas do tipo E manteve ali congelado Tem que ser mais... Quantos gramas você pega mais ou menos de massa? Aqui tem uns 60 gramas 60 gramas? É, mais ou menos isso Tem gente que faz pra vender Aí quer fazer bem padronizado, né? Sim Aí você vai ver do quanto Que dá pra você fazer Ó Vou fazer Um bocadinho aqui Da couve Vou colocar uma bananinha E vou pegar o recheio Gente, é bem recheado ainda, hein? Não é? Meu Deus Ó Aí vem aqui com... Mari do céu Cuidadinho Que ideia maravilhosa, Mari Não é, gente Tá tudo aqui A linguiça O bacon Aí tem, gente Mega variações Você quer deixar isso aqui ainda mais legal Mais diferentão Pega um torcinho Já frito Bem sequinho Bem sequinho Bate Faz tipo uma farinha Passa ele nessa farinha E frita Nossa senhora Aí os cardiologistas Nesse momento Surtando aqui com a gente Surmar e para de dar ideia boa É Você faz isso só uma vez Todas elas são boas Não fazem todos os bolinhos O resto do mês você come muito saudável Pra você ter direito de comer Este bolinho Que é muito gostoso Comida de verdade Aqui, né? O feijão e tal Mas com parcimônia, né? É A gente sabe, né? Tudo no equilíbrio, né? Exatamente O equilíbrio é sempre O caminho do meio É sempre a melhor escolha, né? Mas tá bonito demais isso, gente Tudo em forma de bolinho Fica espetacular, né? Não é E aí a minha sugestão É depois que você faz Faz um Uma Uma parte retinha Porque é mais fácil Na hora de você servir, sabe? Ah, ele não sai rolando por aí Exatamente Aí deixa ele bonitinho aqui E aí não precisa empanar? Não Vai direto pro óleo Vai direto pro óleo E forma a casquinha crocante também Forma a casquinha crocante Você viu ali da mesa? Deus, tá lindo Ele parece que tá empanado da mesa Não é, gente Ó, banana Quero comer Duas bananinhas Que esse aqui eu acho que eu peguei Com mais generosidade A couve A couve também é generosa, né? Você coloca bastante Não é só um fiapinho, não Gente, pra ninguém ficar, né? Eu tô colocando bacon, linguiça Eu vou pôr a fruta É fartura Uma verdurinha aqui Pra ninguém ficar triste Se você quiser fazer em casa Uma graça Servir aqui em cima Um ovinho de codorna Ai, que ideia deliciosa Quem vai fazer aí, ó Pra evento Pra servir como uma entradinha Num evento Não é muito legal? Ele já dá até uma dica, né? Do que tem ali dentro, né? Dá pra fazer maior Dá pra fazer menor, gente Vou fazer um... Esse é um bolão, hein? É Esse ficou grandão Pode ser o meu Esse aqui também tá com fome Ah, super importante Cuidado Eu tô apertando bem, gente Pra você não deixar Ar nele Ah, tá Pra ele não abrir Exato Não deixar um bolsão de ar nele aqui Por isso tô Um... Cuidadinho Você vê que não é um bolinho Muito difícil Vou aproveitar pra colocar Isso aqui já Aí ele já vai fritando Enquanto frita, Mário Eu dou um recadinho E já venho, pode ser? Perfeito Então tá bom, amor Tá quase bom o meu óleo Ainda não? Ainda não Um minutinho tá pronto Quer mais um? Dois aí Dois? Um, dois Aí Pronto Enquanto frita, você já montou dois Já deu pra entender como é que a gente faz Como é que é esse processo Já tem os montadinhos ali Enquanto esquenta aqui Eu dou um recadinho e venho já Show Tá bom? Pra gente comer essa maravilha Pode botar água nesse feijão, né, Leãozinho? Nossa senhora Que a fome só aumenta, meu Deus Vamos ver como é que tá ficando Essa friturinha cheirosa ela tá Tá pronta já? Já Ô, que beleza No último aqui Gente, que rápido Que delícia Dá pra deixar mais um tiquinho Que ele vai ficar mais crocantinho E aí, ó Deixa eu mostrar a diferença De um bolinho Que eu fiz um pouquinho antes De entrar no ar Essa massa E essa massa ficou um pouquinho mais seca Olha a diferença É verdade Fica muito mais bonito E mais gostoso Ele craquela, né? É Vou colocar aqui pra você Nossa senhora, mas tá bonito isso Vou te colocar o grandão Que Você abre Eu botei meu nome nele, né? Botou Tá escrito re Quando você viu Quando eu vi o grandão ali Falei, já Esse é o meu Ele fica gostoso Molinho Vou fazer com a mão mesmo Cuidado Tá quente Cuidado Cuidado Fala se isso não é dos deuses Parabéns, São Paulo Parabéns pra você, mulher E obrigada, né? Por trazer uma receita como essa Parabéns, São Paulo Parabéns, Gazeta Hum Meu Deus Eu vou abrir um aqui Com o seu Hum Ó Já tô sabendo Que o leão gosta de virado Ó, gente Ai, perdão Subiu Dá pra ver aqui? Eu volto Pra onde eu vou? Aí Olha só Ai, tem que ser generoso, né? Eu não quero nem falar Nunca mais E a banana? Funciona, não funciona? Eu acho que funciona Ela precisa estar aqui Ela precisa Ela faz Porque esse sabor combina Ela tá ali no prato, né? Você vai comendo Ele faz diferença A primeira mordida Você já quer sentar e falar Não, peraí, agora eu vou ficar aqui Não quero sair mais Dá pra fazer maior Dá pra fazer menor Ele é muito molhadinho É muito suculento por dentro Vocês conseguem ver? E inaugura hoje no nosso cardápio Se você não for fazer aí na sua casa Você já pode ir lá pro Duas Terezas Que tá no nosso cardápio hoje Pra gente comemorar o aniversário de São Paulo Hum Ótima ideia, hein? Galera, vai pra lá Vou morder aqui Mas enquanto Ela tá deixando aqui É Pega esse aqui, ó Come comigo Vou comer, vou comer Porque tá bom demais Gente, olha Tá bom mesmo Então me conta uma coisa E vamos de molhinho de pimenta Hum, delícia Conto Como é que a gente faz contato com Duas Terezas? Quero fazer reserva pra hoje ainda? Me conta Agora eu vou tá Deixa que eu falo Então, peraí Arroba Duas Terezas Sacanagem, né? Bota o bolinho A pessoa pede pra falar Arroba Duas Terezas Arroba Mariana Pelosi Pra você seguir, tá bom? Os dois instas Arroba Duas Terezas E arroba Mariana Pelosi Nosso telefone 3, 4, 5, 6, 31, 25 Não tem nem erro 3, 4, 5, 6, 31, 25 Só dá uma ligadinha lá pra gente Fala com a Flávia E faz uma reserva Faltou o quê? Faltou a dancinha, gente Ai, 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 ai Que delícia, hein? Ai, 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 ai Que delícia, hein? Meu Deus Que delícia de bolinho Suculento Eu amei Primeira de muitas participações Esse ano, hein, meu amor? Muito, muito, muito obrigada Obrigada a vocês Um beijo no Bebezú Maravilhoso Fiquei super contente De vir ainda nessa cidade Eu não moraria em outra cidade Aqui no Brasil São Paulo É meu coração mesmo É uma cidade que ferve mesmo, né? E ferve no nosso coração também, né? Um beijo, minha querida Aproveita seu feriado Tchau, tchau Tchau